Vamos lá ver mais um videozinho que vocês mandaram pra nós. Vocês mandaram agora um filme de Elder Ring, né? Um vídeo de Elder Ring que é uma... Sei lá, cortado para se tornar um filme. Eu acho que ele vai contar a história de Elder Ring. Eu não sei o que vai rolar aqui. Muito obrigado, Alex Yuki, por ter mandado. E o vídeo é do Vat... Vidia. É isso? É assim que fala? Vat... Vidia? Não sei. Vamos descobrir. É isso aí. A terra entre nós são ruínas. Mired em tormento e desespero. Há realmente algo aqui worth fighting for? Ele fez tipo um vídeo de ensaio... Ah, tem um nome disso. Tem um nome disso. Meu nome é Irina. Eu escapou do castelo Mourne. To the south. Meu bom pai me secretou do castelo. Um conto dentro de uma gameplay. Ele diz que é o seu cargo. Como comandante... Os servantes lá têm rebeleu. Ficou com desespero por todos nós. Eles já viram por todos os companheiros que eu escapou. Eles não têm espalhado a alma. Mati... Matinima. Matinima? Eu... Eu medo do pai do pai. Não, é Matinima. E minha alma deseja que ele escapasse. Outra coisa, não é? Os escravos do castelo Mourne são desesperados. O seu próprio existência é considerada como um punição. Mas o seu único crime foi a ser nascida fora da graça. Então, não é perigoso que a hatred tem fomentado em seus corações. Inspirando-se a eles finalmente descer de seus maestros. O próximo passo... Em um ciclo de revenção. Que começou no castelo Mourne. Há muito tempo. Eu vejo. Do Arena. Obrigado. Eu estou morto. Mas eu não posso deixar ainda. É Matinima mesmo. Como comandante, eu tenho que permanecer. Para garantir que a sword de Mourne não se descer em suas mãos. Há anos atrás, um campeão solo lutou no castelo Mourne. O seu todo clã foi vanquistado. Mas ele gastou suas swords em suas próprias e continuou a lutar. Então, ele decidiu ele a cumprir sua revenção. Eu lembro que faziam muito do... This became the legendary sword of Castle Mourne. It was claimed by the banished knights of Godric, stolen by a misbegotten. O Malteão fez isso, se eu não me engano. Ele fez isso com o Red vs. Blue. Vamos ver assim. An eye for an eye. Era muito 2012. Não, antes disso. Cara, eu acho que esse tipo de vídeo, ele começou em meados do... De antes do YouTube ser famoso. E por que que tá bom? Eu não sou mais ligado por dito. Quando eu... Rescuedo a Rina, eu vou gastar meus dias restantes com ela. Eu não sei se o PC tá travando, o vídeo tá travando, tudo tá travando. Greener. Como é que isso poderia ser? Minha filha merece melhor. Matinima, Matinima. Eu não sei falar. A Faltz está comigo. Eu escolhi a responsabilidade sobre a minha filha. Eu lembro dessa quest, cara. Eu fiquei muito triste. Isso é basicamente... Miyazaki, né? Legal que ele tá usando... As próprias falas dos NPCs mesmo, isso é legal. Não, o trampo de edição aqui é maravilhoso. Inclusive, deve ter usado algum modo de... Não, o trampo de edição aqui é maravilhoso. Não, o trampo de edição aqui é maravilhoso. Vamos dizer que você é um cliente muito bem-vindo. Existem outros de minha gente que ainda sobrevivem nesses locais. Se o ritmo leva a você, quando você conhece uma pessoa, então oferece-lhes um negócio, não é? Minha gente, os jogadores, todos os jogadores foram muito bem-vindos por a graça de ouro. Isso é por isso que não podemos nos arrumar. Mas, em vez, eles foram forçados into essa perigosa, unceasing jornada. Mas, graças a isso, as coisas não são tão diferentes para nós agora. Eu acho que isso nos fazemos kindred spirits de uma sorte. Você, o povo, o Tarnished. E eu, veja que não tem problema com meu irmão. Nós temos um dizendo, nós, Wanderers. Lament não sua solitude. Expecto não de simpatia, não de respeito. Deus. Nada. Mas, se alguém puder nos malar, nos mostraram que não tenha perigosa. Esse é o nosso codo, assim como se diz. Just the way we are. Deeply, unforgiving. Deep within the eyes of the oldest merchants, a secret is hidden. Deeply unforgiving, indeed. Mas, I've done all I can here. I'm thinking of moving elsewhere for a time. So far, we've spoken of misbegotten, banished knights, tarnished, tarnished, and merchants. All was burned by grace, in one way or another. You can't go too far, without wondering if the golden order, is to blame. For the oceans, of anger, and despair. When we last met Edgar, he swore revenge upon misbegotten. But now, all must die, misbegotten, or not. And if you defeat Edgar, you will receive a Shabriri grape. It's our proof, that his need for revenge, no longer divides, or distinguishes. Love, revenge, melt it all away, in the yellow chaos flame. Ah, I need, some beefy boy, so much for the nature. But there are those, who fight against the tarnished, who stalk their own. Yura, the hunter of bloody fingers, will often be, at your side. Yura, comes from the land of Reeds, a place that has long been locked, in a miserable civil war. And it's said that the entire nation, has succumbed, to a blood soaked madness. It's not too surprising, then, that Yura fights against, any blood craze tarnished, whether they serve, the lord of blood, or otherwise. But Yura's true mark, is a drake knight, named Elianor, located at the second church of Mare, where she kills Yura, in cold blood. The whole game is a bad ending. but because of her dragon communion, it seems her humanity, has slipped away. So, you put that legacy, to rest. By now, it should be clear, that madness, takes many forms. She looks like Irina, but Irina is dead. Somehow, this Hyeta, has taken over, that body. But for what purpose? She barely even knows herself. I can feel a distant light, in the back of my eyes. It will lead me, to my true duty, as a finger maiden. You're not like the others, who give me grapes, are you? They rest their trembling hands, upon me. Howling wordlessly, they gently stroke my eyes, their frail fingers, emaciated. Yet still, they give me the grapes, but you, seem, somehow, firmer. Now I can feel, the distant light, once more. That aside, I wonder what, Shabriri grapes really are. Delectably tender, and sweet, yet searing. What a sight, they must be to behold. Of course, the Shabriri grapes, are eyes. Yellow, shriveled, and oozing. That's not possible. Not all of those people. Their own, so those noises I heard were... Shabriri, the most reviled man in all of history, It all began long ago with the crime of slander Shabriri came up with a lie And it was so damaging, so heinous That his eyes were gouged out as a punishment When that lie was proven to be false We can't be sure of what was said But what if Shabriri slandered the nomadic merchants? What if, with a crooked smile, he accused them Of the very crime he himself was guilty of Saying that they had fraternized with the three fingers And were not to be trusted This would explain why the nomadic merchants came to be so hated It is said, after all, that the sickness of the Flame of Frenzy began with Shabriri And after his eyes were gouged out The blight of the Flame of Frenzy came to dwell in his empty sockets Yellow eyes became known as Shabriri grapes And Frenzy started to infect the despairing world A madness that belongs to those who have lost everything With it Ah, by the way Well, even we had a place to call home once The Great Caravan, they called it But it's been lost to us for ages I've been searching for it as long as I can remember And with a name like that You'd hope they kept some fine goods there, eh? I've always preferred my own company to that of other people's And I don't have any burning questions I wish to ask my ancestors But there's something I need to know My roots I want to know who I am Where I came from Where I'm headed I hope you can join me at the Great Caravan, in fact Who knows what wonders there might be to trade If Shabriri did indeed slander the merchants Then he knew exactly what their despair might bring The Great Caravan The Great Caravan The Great Caravan The Great Caravan Is that you over there? I've gleaned something very important indeed, thanks to you The reason why it was eyes I had to eat The distant light is far and frail So faint it can't be seen by the naked eye But with everyone's eyes together, it appears Finally, it all makes sense I'm certain now I will be a finger maiden Could you donate a fingerprint grape to me? They're special grapes which only grow on those who've been clasped by the burnt fingers We only know of one other who was clasped in such a manner His name was Vyke, the Dragonspear After the war with the ancient dragons There came the rise of the dragon cultists Who earned the dragon's affection One of the most beloved was Vyke, the Dragonspear A tarnished descended from Godfrey Who eventually returned from across the sea To join the round table hold In hopes of becoming Elden Lord To this end, Vyke was assigned a finger maiden And acquired the power of two great runes But when he stood before the thorns of the erd tree He realized the truth That a maiden's true purpose is to burn the thorns for the one who would become Elden Lord And whether it was born of love or duty Vyke refused to burn his maiden For the whisperings of Shabriri had told him of another flame A flame of frenzy hidden deep below the capital That could burn the thorns away But when Vyke returned His maiden was dead Did she commit suicide after betraying her purpose? Or was Vyke captured and punished for his treason? Whatever the case Now Vyke's vengeful spirit defends the dead maiden At the Church of Inhibition While the real Vyke kneels imprisoned In an eva jail deep within the Forbidden Lands Clad in armor clasped by three burnt fingers This is all that remains Of the contender that was supposed to become Elden Lord And the book is developed The Flower of the Rock So you have to fill it Pra você pegar, você precisa fazer tanto vai e volta pra você entender a história inteira. Você tem que estar muito acostumado com essa narrativa pra você pegar as nuances de Elder Ring. Miyazaki, né? Miyazaki Escrivas. Se bem que não foi só ele que escreveu, né, Elder Ring. Mano, eu lembro desse cara, mano. Esse cara era embaçado. O George Martin também? Ah, verdade. Por isso que tem muito incesto. George R. R. Martin seria um excelente fã de anime. Caraca! Que da hora! Hahahaha! Muita luta anime isso! Muita luta de anime! Excelente! Nossa, tá com uma pedra Pior que Se você quiser lutar com o anime Dá pra lutar muito com o anime Em Elder Wing É muito poderzinho, cara Ah, tá Quem fez a pedagogia do mundo foi o Martin Finalmente We meet the Danish Who would be lord Oh my Why the long face? I fear that you were previously acquainted with this vessel Well, that is most unfortunate For he is dead As for his flesh He gave it to me Shabriri Oh I hope you can make your peace with that You were about to sacrifice something precious The life of a fair maiden That you would toss into the fiery forge Only so that you may be lord What a horrible thing to ponder Your ascendancy Requires her sacrifice Whether she wishes it or not But how would the lord Crown so Be looked upon Chosen, tarnished And would be lord Dare to tread the path of true rigor Spare The poor girl And singe your own flesh In her stead If you are prepared To show resolve And attain lordship Through righteous hardship Then heed the words of I Shabriri Chosen, tarnished And would be lord Descend into the depths Far below the Erdtree capital Seek audience With the three fingers And the flame of frenzy If you inherit The flame of frenzy Your flesh Will serve as kindling Burn the Erdtree To the ground And incinerate All that divides And distinguishes Ah, may chaos Take the world May chaos Take The world Shabriri Is chaos Incarnate E ele pegou A chama frenética Tá, mas você não foi ver o dedo O dedo pelado ainda Calma If you intend to claim The frenzied flame I ask that you cease It is not to be meddled with It is chaos Devouring life And thought unending However ruined This world has become However mired In torment And despair Life endures Births continue There is beauty in that Is there not If you would become lord Do not deny this notion Please Leave the frenzied flame alone And maybe you would Have left it alone Were it not for the horrors That you found down there Did you see What they did to my ancestors The whole clan Buried alive Sick Maddened Husks of themselves If you heard Their moans They are hardly human Anymore They think we worship The three fingers That we called The maddening sickness Down upon them Well if that's what They expect from us Then that's what They shall get from us The world of grace And his people Should have been content To see us Sink between the cracks But to have intruded Upon our solace Having broken Us upon their whims I'll never forgive Any of you We won't be trading It's an absurd Wait What was that? That burn Your eyes You've inherited The flame of frenzy Unknown warrior Divest yourself Of everything Ah three fingers So wide The door Ah that's it The yellow flame Of chaos The yellow flame The yellow flame Please A frenzy The flame To melt away The curses Suffering And despair And the order Entire Melt away The curses Suffering And despair May chaos Take the world May chaos Take the world Cara que da hora velho Mano que legal Eles pegaram a rota inteira Da chama frenética Oh It burns My eyes My eyes They're melting Maiden Thank you Thank you Thank you I have touched them The words of the three fingers As your maiden Allow me to divine them All that there is All that there is Came from the one Great Then came fractures And births And souls But the greater will Made a mistake Torment Despair Affliction Every sin Every curse Every one Born of the mistake And so What was borrowed Must be returned Melted all away With the yellow chaos flame Until all Is one again How old without words Saying they wish They were never born They come their lord Take their torment Despair Their affliction Every sin Every curse And melt it All away This lord of chaos No more fractures No more birth And so it is That an eye for an eye Leaves the whole world Blind Olho por olho Deixa o mundo cego O mundo inteiro Você Inheritou A flama frenzied Uma desculpa Nosso acordo ends aqui Aí você vira A chama frenética Você vira A encarnação Da A chama frenética E você Queima tudo E tudo foi consumido Pela frenética O boss da DLC Então Aí vem algumas dúvidas Mas aí Depois eu pergunto Com o Rafa Se eu lembrar Porque O boss da DLC Ele era a reencarnação Da chama frenética E o três dedos Ele não era a entidade Da chama frenética O anel do véio Ah Os três dedos Eram uma entidade Influenciada pela chama A entidade da chama Estava No cara da DLC Lord of frenzied flame Eu vou te procurar Só que ele tem a entidade Antes de você ter Se você escolher esse final A entidade está ali To deliver you What is yours Tá Não entendi o final Destined Death Você lembra que os dedos perderam sim Sim Os dedos perderam sim Sim Os dedos perderam sim Os dedos perderam sim Então É isso final Entrando na minha maior praticação E Alex Alex Did this great job At creating a song That really Elevated the mood Of this Prepare to Cry Episode E, claro, esse episódio não seria muito bom também com o desafio de Mispap1, que começou com a visualização e edição para esse episódio, e ele inspirou muito sobre a história. Então, dê-los props nos comentários também. E também obrigado a Sekiro Doobie por mostrar o Kalei's cut questline, que serviu como inspiração para esse episódio também. E obrigado a todos os modders e hackers que dê-nos o tools que precisamos para contar a história de Elden Ring. E, de novo, obrigado por assistir. Eu vou tentar fazer uma... mais de uma machinima pra falar algumas outras rotas. Então, é uma coisa até interessante. Vai, pensando aqui... Ah, fazer uma... Uma rota que... ela não necessariamente compromete uma na outra, mas só faz o compromete final. porque... até onde eu sei, até onde eu lembro, na verdade, você consegue estigar, usar a chama frenética até o final sem... sacrificar a... esqueci o nome dela. Não é a Arani? É a... É a Arani? Só para falar aqui. Eu não lembro. Cadê? Eu acho que esse final fez os vídeos de todos os finais já preparados... É, sim, sim. Eu acho que esse filme... Esse vídeo... É, esse vídeo não. Saiu junto... Milênia. Dá para fazer a chama frenética até o final, mas você não escolher usar a chama frenética. Então, pô, se for contar uma história de Elden Ring, sei lá, um anime de Elden Ring ia ser foda, um filme de Elden Ring, sei lá, alguma coisa de Elden Ring, que era uma série de Elden Ring, na pegada de The Last of Us. Pô, ia ser incrível. Daria para fazer, eu acho que daria para fazer, um final que você consiga abordar todas as storylines, sem necessariamente uma comprometer a outra. A única coisa que compromete é porque muita gente morre no percurso, né? E chegando no final, com a chama frenética sem sacrificar a milênia, você consegue não usar a chama, né? usar aquele item, né? Para você extinguir a chama de você e fazer o final menos pior. Porque eu não lembro qual é o final menos pior. E... A série foi até pensada, mas depende do determinado serviço dele. Ok. Aí... Uma série de Elden Ring, cara. Ia ser muito bala. Nos moldes da... Oh! Juro para vocês. Eu juro para vocês. O que fizeram com The Lost of Us? Me deixou com muita... Com muita esperança de qualquer outra série, né? Qualquer outro jogo, ser adaptado e por mais complexo que seja, ser bem adaptado. Porque foi um trabalho tão fino do fino, senhores. Que puta que pariu. É... E bem... É... Loucura, cara. Loucura isso. Loucura como o Elden Ring tem uma história tão... Tão complexa. Tão... Uma lore tão... Tão complexa. Tão triste. E... Deu para concatenar muito bem. Pelo menos essa rota aqui da chama frenética. E... Você pega uma série de detalhes. Muitos detalhes. De world building. Ah... Do mercador. Que... Teve o povo inteiro dele tomado pela chama frenética. Depois de você entender o que que é a chama frenética vai pra frente. Na verdade, a chama frenética é uma entidade assim como os alienígenas, né? Eu não lembro se tem alguma... Algo além da chama. Ou... Que explica a origem da chama. Eu não vou lembrar de lore de Elden Ring. Que pelo amor de Deus. Eu não joguei Elden Ring pela lore. Porque... Eu acho fantástica a lore. Mas absorver a lore pelo jogo via Jesus é difícil. Ah... Mas... A chama é uma entidade com uma vontade maior. E a mãe... É a mãe do sangue. Ok. É uma entidade assim como outras entidades aqui. Perfeito. São... Três ou mais deuses lutando por este mundo. Faz sentido. Que é... O... ZT? A... Chama frenética? E quem mais? Aí... A entidade de sangue? Mãe do sangue? Aí eu já não lembro quem é a mãe do sangue. Mas enfim. Muita coisa da lore que eu realmente não vou lembrar. Mas de qualquer forma... É isso mesmo? Chama é um deuses... É... Externo. Como se fosse... Lovecraft. Lovecraft. Entendi. Ahn... Ahn... Uma série... Ruim... Que nem The Last of Us fez isso. Ahn... Ahn... Sacanagem. Nihil? Sério? Ahn... Verdade! A mãe do sangue! Nihil! Ahn... Putz... Cri... Cara... Nossa... Não tinha me tocado isso. Agora faz todo sentido. Ai... Ai... Que loucura. Nihil! Porra... Muito forte. Oh... Coitado do Mog. O Mog é o desgraçado mais injustiçado da série. Então o Mog, ele... Servia a mãe de sangue? Ou ele era devoto à mãe de sangue? É isso? Esse é o ET. Que é o ET dos dedos. A chama frenética. E... A mãe de sangue? Faz sentido. Ah... A Mog foi influenciada por essa dança de sangue. Ah... Porra... A Lore tá começando a fazer sentido, cara. Por isso que ele sequestrou o Miquela. Ah... Por causa que ele tá influenciado pela mãe de sangue. Caraca, tá fazendo sentido agora, Lore? Pô, não tem... Um vídeo... Explicando a Lore de Elden Ring em 3 horas de vídeo? Super denso e super complexo? Porque... Eu sei fragmentos da história. Eu joguei inteiro, mas... O Rafa me contou muita coisa, mas eu não... Associar... Pra, tipo, lembrar de tudo? E já é o meu erro de lembrar. Né? Aí é louco. Esse canal tem... Ah, ele fez. Olha só. Que legal. Quem sabe alguém manda. Mas vem a DLC. É verdade. Então acho que é legal esperar alguém fazer o vídeo da DLC pra explicar a história inteira. Ou fazer um vídeo só da DLC? Não sei. Né? Não foi o próprio Miquela que influenciou o Mog? É, então... A gente descobre depois isso. É... Mas... Aparentemente a mãe de sangue meio que também deixou ele loucão. Né? Então... É... Não porque o Miquela tava... Inconsciente. Peraí. Então... Ele só acordou depois que o Mog morreu. Ah, então não foi o Miquela que influenciou? Ah, aí eu já não lembro. Porque tipo, tinha o lance da DLC também que falou que o Mog meio que era inocente. Ou que usaram o Mog. Tanto que depois o Radan pegou o corpo dele, né? Mas... Aí... De novo. Eu vou dar caneladas... A... A... A céu aberto aqui porque eu não vou lembrar de detalhes da história. Dito isso. Excelente vídeo. Excelente cinemática. Excelente... Como que é? Machinima. Né? Porra. Do caralho. E... Bem editado. Bem montado. Bonito, cara. Bonito. Que trampo foda que o Vat Vidya fez, hein? Parabéns, cara. Meus parabéns. E é isso.